Olá, tudo bem? Se não está, vai ficar bem. Sou Maria, vai com as outras? Você viu o título desse vídeo? Você se assustou. Sou Maria, vai com as outras? Você vai entender o que pode estar levando você a seguir o comportamento de todo mundo, a ser influenciado por outras pessoas, e nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar a vencer isso, tá? A você realmente encontrar um ponto de partida para mudança, reestruturação da sua vida e dos seus caminhos. Nós vamos mostrar isso hoje aqui para você. Eu quero que você fique ligado aqui no canal, fique ligado aqui nesse vídeo, não saia daqui por nada, porque você vai entender o que pode estar levando você a ter esse comportamento, de seguir o que todo mundo está fazendo. De achar que a opinião dos outros sempre é melhor do que a sua, de achar que tem alguém que é melhor do que você, sendo que você é sensacional, sendo que você é especial, sendo que você é muito importante, sendo que você tem ideias maravilhosas. Pode não estarem sendo suas ideias aproveitadas, mas você é uma pessoa especial, com ideias maravilhosas e com condições excelentes para vencer e enfrentar todas as lutas e dificuldades que a vida se nos apresenta. Então, preste muita atenção, por favor, em tudo que eu vou te explicar, em tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes, por favor, se você não é inscrito no canal, é gratuito, você não paga nada. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, é só você clicar aqui em inscrever-se, depois vai aparecer um sininho, você ativa ele e a palavra todas. Então, todas as vezes que um novo vídeo subir aqui no YouTube, todo dia a gente tem um vídeo novo, você vai ser avisado de imediato e vai participar de um conteúdo que vai te ajudar muito. Então, é sobre isso que eu quero dizer a você e no final nós vamos fazer uma oração, colocando a nossa vida e os nossos caminhos nas mãos de Deus. Agora é importante você lembrar que muitas pessoas passam por essas fases em que elas se sentem influenciadas pelo que os outros falam ou dizem. Será que isso não está acontecendo com você? Você tem ótimas ideias, você tem um ótimo ponto de vista, você tem ótimas estratégias e você depende muito da opinião dos outros? Chegou a hora de você confiar em você mesmo, criar essa independência que pode te ajudar. Eu vou trazer três dicas a você que vão te ajudar muito. Então, são três dicas que vão te ajudar a você não depender da opinião de ninguém. Chega, literalmente, chega de dependermos da opinião de quem quer que seja. Acabou. Combinado? Você não vai ser... Uma área vai com as outras. Você não vai pela cabeça de ninguém. Você pode buscar conselhos, opiniões, está tudo certo, dentro de uma área que você não é um expert, mas você tem que acreditar no seu potencial, na sua capacidade, superação, crescimento e vitória. Está combinado? É isso que nós vamos fazer hoje. É isso que nós vamos fazer agora. Está certo? Então, primeiro, pratique a assertividade. Aprenda a expressar suas opiniões e desejos de uma forma respeitosa. Isso envolve comunicar suas necessidades de maneira clara, mas também ouvir os outros. Mas a sua opinião importa. Você tem que entender que a sua opinião vale. Não importa o seu cargo na empresa, não importa o grau de parentesco que você tenha com quem quer que seja, a sua opinião importa. Você é importante. Você tem que passar a valorizar as suas opiniões e saber que elas são muito, mega, ultra importantes. Faça escolhas conscientes. Antes de você tomar decisões, considere cada opção que se alinha aos seus valores e objetivos pessoais. Pergunte a você mesmo se o que você está fazendo é o que você realmente deseja ou você está fazendo algo porque as pessoas falaram para você fazer. Você vai fazer um curso. Você está fazendo porque você realmente quer fazer esse curso de inglês? É você que quer? Então vá lá e faça. Não pode ser porque os outros querem. A faculdade que você escolheu é porque você quer ou porque alguém disse? Não, é que todo mundo disse que isso está dando dinheiro, mas é o que você quer. É o que você se identifica. Porque senão você vai perder dois, três anos e você vai abandonar a faculdade. Porque não é o que você quer. Então pare de ir pela cabeça dos outros. Pare de ir pela opinião dos outros. Pare de seguir a manada. Acabou. Isso é importante. Pô, esse vídeo aqui tinha que chegar para o maior número possível de pessoas. Por favor, tenha opinião própria. eu gostaria que você escrevesse aqui o teu nome aqui agora nos comentários. Coloca o teu nome. Sua mãe te deu um nome. Teu pai te deu um nome. Você tem um nome. Você é o único na Terra. O seu nome pode parecer com o de outra pessoa. Pode ter até um mônimo, uma pessoa que tem um nome igual o seu. mas a sua digital é única. Escreva o teu nome aqui agora nos comentários. Você é especial. Sabe? Você tem direito de opinar, de escolher, de seguir uma grande jornada. Jornada dos vencedores, das pessoas vitoriosas. Gente, essa é a hora. Esse é o momento de você despertar para o novo. Viver um novo tempo na sua vida. Uma nova etapa. Uma nova época. Uma nova história. Vamos construir uma nova história? Então vamos lá. Está combinado? Show? Está tudo certo? Então é isso aí. Agora, aprenda a dizer não. É a última lição de hoje. Não tenha medo de dizer não quando necessário. Você tem que estabelecer limites. Não é porque você é uma boa pessoa, um bom caráter, que você vai fazer tudo o que os outros querem. Não. Aprenda a dizer não. Então, um dos principais pontos, por isso que eu deixei por último, é você aprender a dizer não. Não faça porque o outro está fazendo. Não vá porque o outro está indo. Não vá fazer uma viagem no feriado, porque todo mundo viajou no feriado. Se você puder viajar em outra data, viaje em outra data. Vai ser mais barato, você vai viajar mais tranquilo, e vai ter dias especiais. Não faça o que todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Fale isso agora. Eu não sou todo mundo. Que show que é essa frase. Eu não sou todo mundo. Combinado? Estamos conversados? Agora um pedido a você, carinhoso. Deixa aqui o seu gostei. Clica aqui. Você gostou do vídeo, do conteúdo? Clica aqui em gostei, porque isso vai ajudar o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Vamos orar? Eu peço a ti agora, meu Deus, por cada pessoa que ouviu essa mensagem. Essa mensagem vai ajudá-la demais. Essa mensagem vai fazer ela crescer muito. Essa mensagem vai fazer ela chegar a outro nível de vida. E eu peço a ti agora, meu Deus, por cada pessoa que está comigo aqui agora. Eu peço que o Senhor venha tocar cada pessoa que está aqui comigo, curando todos os enfermos das suas enfermidades emocionais. Porque tem gente que não se achava capaz, que se inferiorizava, que achava que jamais sairia do lugar e venceria suas lutas, mas ela não apenas vai vencer, como vai enfrentar todos os desafios e mudar a própria história de vida. Eu abençoo esse homem, eu abençoo essa mulher, eu abençoo essas pessoas que estão aqui comigo. Eu peço a ti, meu Deus, que restaure todas as pessoas que estão conosco agora e que pedem socorro, que pedem ajuda, que pedem apoio. Que o Senhor levante quem caiu, fortaleça quem está fraco, restaure o ferido, dê ânimo a essa pessoa para ela começar agora a construção de uma nova etapa da vida dela. Que a luz da tua presença brilhe sobre ela, brilhe nos caminhos dela, que tudo que ela fizer, que tudo que ela colocar as mãos, que tudo que ela pisar, a planta dos seus pés, seja abençoado pelo Senhor. Meu Deus, proteja essas pessoas. Ah, meu Deus, quanta gente vinha sendo bombardeada e achava que tinha que agradar os outros. Não sabia dizer não. Não colocava limites. E as pessoas atropelavam, machucavam ela. Mas a partir de hoje, meu Deus, ela vai estabelecer regras claras para ela. Porque ela tem direito a opinar, a começar uma nova história de vida, a crescer em todos os sentidos. Eu abençoo todas as pessoas que comigo estão agora nesse vídeo. Eu abençoo a sua casa, sua família, sua vida. Você é mais que vencedor, mais que vencedora. Você não é todo mundo. O Senhor Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te guie, ilumine seus passos, sua vida e suas decisões. Amém e amém. Que bom é orarmos. Isso é muito bom. Isso nos fortalece. Por favor, clica aqui em compartilhar. Manda esse vídeo para o seu grupo de amigos. Vai ajudar muita gente a tomar decisões assertivas e a vencer a cada dia. Um abraço a todos. Saúde, paz e muita prosperidade. 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 Saúde, paz e muita prosperidade.